a gente mal começou março e a gente já sabe de 12 dos 15 super tirantes de 2024 caramba como assim não mas calma isso é normal todo ano acontece isso porque a fábrica lá na malásia vai produzindo super tirantes e toda a linha básica de cada ano né da hot wheels e aí a gente vai descobrindo aos poucos assim o que vai sendo a linha de produção e o terrantes sempre mostra sempre mostrou todos os super tirantes tirantes de todos os anos desde que começou há 15 anos atrás então hoje a gente vai fazer um resumo aqui a gente vai mostrar para vocês os 12 que a gente conhece para você se organizar né porque a gente fica falando e já vira uma bagunça né você já nem sabe mais o que é de cada lote então esse daqui é um guia para você não se perder e saber aí quais são os 15 super tirantes de dois mil e vinte e quatro que a gente sabe até agora daqui a pouco a gente vai saber mais mas é o que nós sabemos até agora e temos fotos são essas que você vai ver por aqui agora e a gente vai aproveitar também vai falar um pouquinho vai relembrar quais são os tirantes que a gente sabe até agora você não sabe o que que é um super tirante que que é um tirante dá uma olhadinha a sugestão de vídeo aqui em cima para você saber de tudo um vídeo lá que eu falo de tudo é sobre esse assunto né como que apareceram os super tirantes os tirantes e tudo mais então dá uma olhadinha por lá que você vai ficar sabendo de tudo mas antes que eu comece por aqui se inscreva aqui nesse canal deixe sua curtida também deixa seu comentário me fala qual que é o super tirante e o tirante mais legais desse ano até agora pelo menos né qual que é a tua opinião mostra esse vídeo para um amigo seu para ele também ficar informado e se torne membro do canal do tirante vamos lá ver essa lista bom para relembrar os tirantes desse ano né o primeiro deles é que saiu no lote a né de 2024 foi esse 47 chefe face line é um carro bem legal né assim já tinha falado bastante sobre ele por aqui mas eu gostei bastante desse tirante ele tem ali uma insígnia na porta né como se fosse do xerife mas ele tem o símbolo dos tirantes bem ali na porta uma boa ideia da hot wheels é ele lembra né a polícia da califórnia dos anos 50 alguma coisa assim então bem legal esse carro é quem encontrou ficou bem feliz por ter encontrado é o do lote b de 2024 esse ant fair esse ônibus aqui que é uma criação uma das últimas criações do rio assada né que o designer da hot wheels que morreu super precocemente mas é eles nesse ano aqui fizeram esse ônibus e ele ficou bem legal gostei bastante no lote c a gente teve tuligan que tá bem evidente ali a a marca né o símbolo dos tirantes né na lateral ele é um carro que serve como ferramenta né por isso que o nome dele é tuligan porque é ferramenta em inglês é tool e ele tem algumas funcionalidades já já falou isso né ele é uma chave inglesa ele tem também não dá para tirar uma porca com a base dele enfim tem um monte de coisas legais nesse carro pro lote d a gente teve o custom 53 chefe é que é bem legal também né esse carro no passado ele já tinha sido super tirantes e tirantes e ele tem ele voltou agora né fazer muito tempo que ele não aparecia ele voltou e ele tá bem legal desse jeito pro lote e a gente teve esse batmobile aqui do filme batman forever e ele a ele é o tirantes né isso já acontece né vários anos com batmobis como tirantes mas eu não sei te responder até agora aonde tá o logo nele dos tirantes e em algum lugar do carro né eu precisaria ver ao vivo esse carro para entender se você souber onde ele tá por favor me deixa aqui embaixo um comentário que esse ajuda todo mundo também no lote f a gente tem aí esse ford mustang mac m400 o representante dos mustangs aí nessa série de tirantes né apesar dele ser elétrico e ser um SUV mas é um grande carro um carro bem legal é muita gente tem gostado bastante desse carro apesar dele usar o nome mustang no lote g a gente não sabe ainda qual que é o tirante a gente vai precisar esperar aí aparecerem as primeiras fotos do lote g de 2024 para gente entender qual que é o tirantes desse lote a gente ainda não sabe mas do lote h a gente já sabe e é esse daqui esse purple passion é um carro bem clássico da hot wheels né já apareceu milhares de vezes no passado de diversos jeitos e ele tá voltando agora como tirantes ele também já foi um super tirantes no passado vamos falar agora do super tirantes de tirantes só esses daí a gente sabia a gente sabe poucos né mas de super tirantes a gente sabe mais a gente sabe 12 deles que são os 12 primeiros de 2024 então vamos lá e me fala se você já encontrou algum desses porque o primeiro do lote a de 2024 foi o ford scott rs 2000 que é um carro que foi lançado na linha básica em 2023 e ele já voltou em 2024 é já com um super tirantes a gente vai ver que tem vários carros que aconteceram isso que foram lançados em 2023 e já voltou em 2024 como super tirantes e ele tem o logo do super tirantes na traseira dele não é bem escondidinho mas dá para saber que não é super tirantes conta das rodas dele e por conta da pintura espectro flame também para o lote ver foi o 18 camaro ss gostei bastante desse desse camaro aqui eu achei legal combinação das rodas com as cores e tudo mais então achei que foi bem legal e todo ano como você sabe existem pelo menos um camaro um mustang e um corvette é nessa série de super tirantes né pelo menos o camaro já apareceu o mustang pode ser que eles tenham passado ele para a série de tirantes e o corvette pode ser que ainda apareça então vamos esperar mas para o lote se a gente teve essa bmw 507 mais um carro que estreou em 2023 e aparece em 2024 como super tirantes esse carro aqui que o elvis presley já teve um deles no passado né e popularizou bastante esse carro e ele já apareceu aí como super tirantes este dinheiro para o lote de a gente teve essa bela 89 mercedes-benz 560 ssc amg ela é foi eleita por muita gente inclusive por mim o melhor rostro use 2023 né ele estreou em 2023 realmente um belo trabalho da materia ficou muito legal e ele também né estreou em 2023 volta em 2024 como super tirantes você vê que o símbolo do Super T-Hunt está ali na traseira dele e muita gente tem falado que esse daqui é o melhor Super T-Hunt até agora desse ano que apareceu, então fica aí para você dar a sua opinião também para o lote E, o Super T-Hunt foi o 60 Fiat 500D modificado o Fiat 500, versão antiga dele, ele só tinha aparecido antes em séries premium e agora, essa foi a primeira vez foi o primeiro ano que ele apareceu em uma série em uma série básica e ele já apareceu como Super T-Hunt isso daí também acontece bastante para o lote F escolhido como Super T-Hunt essa 71L Camino que ela já tinha sido um Super T-Hunt no passado, mas com outras cores não com essas cores aqui, mas ela apareceu agora nesse ano de novo, com uma outra pela dronagem e tudo bem, porque ela é um carro bem legal também, um belo modelo da Hot Wheels, ninguém reclama disso outro carro que estreou em 2023 e volta em 2024 como Super T-Hunt é esse Audi 94 esse 4, na verdade não faça confusão, esse 4 é o nome que a Audi criou, uma tração de 4x4 e também toda uma suspensão para os carros de Rally que foi vencedor de vários Rallys e mudou a história das competições de Rallys então esse daqui é um carro que até hoje, nos Audis tem essa tração 4x4 que se chama 4 então esse daqui foi um carro de corrida muito legal o único problema é que como ele tem muito adesivo alguns adesivos não pegam muito bem de qualquer forma o THzinho dele está ali na lateral muita gente gosta bastante desse carro uma pena que não tem nenhum detalhamento atrás para o lote H o Super T-Hunt é esse Volvo P1800 Gasser esse carro ele foi ele estreou em 2023 também ele tinha sido o grande vencedor do Hot Wheels Legends de 2021 e ele já volta como Super T-Hunt então bem legal esse carro assim tem toda uma história envolvendo ele mas ele tem essa pintura que eu achei bem interessante lembra aí a pintura que era aplicada nos caças dos aliados na Segunda Guerra Mundial na época do dia D quando eles invadiram lá a Normandia e tudo mais tem um monte de história então me parece que é uma boa homenagem com relação a isso para o lote J ainda a gente não tem foto dele na embalagem mas essa Mitsubishi Pajero Evolution também outro carro que estreou em 2023 e volta em 2024 como Super T-Hunt então muito legal esse carro aqui ele ficou bem melhor inclusive na minha opinião do que as primeiras versões que saíram na linha básica mas ele está aí de volta em 2024 como Super T-Hunt para o lote K vai ser esse Mazda 787B ele só tinha aparecido antes nas séries Premium e em 2023 ele apareceu na linha básica então ele também agora nesse ano ele aparece aí como Super T-Hunt ele tem as rodas diferentes porque o carro real ele também tinha as rodas diferentes foi um carro que foi super inovador ele tinha motor rotativo da Mazda muito legal e essa pintura aqui é uma pintura que tanto homenageia a primeira versão do carro quando ele foi apresentado ele foi apresentado com uma padronagem parecida com essa como também ele homenageia os 55 anos da Hot Wheels então é um carro bem legal muita gente está muito feliz para o lote L a gente tem esse 77 pontiac Firebird e é claro que esse daí é o meu preferido do ano porque eu adoro pontiac Firebirds os Trans Ams e esse carro ele estreou na Hot Wheels em 2008 na série Modern Classics e depois ele veio aparecendo várias vezes em séries Premiums da Hot Wheels porque ele só tinha a base de metal ele apareceu na série Entertainment apareceu na série Fast and Furious apareceu na série Boulevard por exemplo e ele depois apareceu na linha básica ele começou a aparecer na linha básica e aí agora resolveram fazer um Super T-Hunt dele ficou muito legal eu não curti tanto assim as rodas dele mas eu entendo que elas estão mais aí combinando com a águia do capô então está valendo eu gostei bastante desse carro claro que eu gostei e o último que a gente sabe por enquanto do lote M de 2024 é esse 96 Nissan 180SX Type X e você pode ver que na traseira dele no lugar da placa tem ali o logo dos T-Hunt dos Super T-Hunt então não vai ser tão fácil de encontrar só assim quem estiver mais ligado aqui no canal do T-Hunt ou no blog nas redes sociais do T-Hunt vai lembrar que você tem que procurar na plaquinha de trás o logo dos Super T-Hunt então são esses que a gente sabe até agora a gente não sabe de todos afinal de contas eles ainda estão produzindo mas em breve a gente vai ter mais umas dicas de quais são todos os 15 Super T-Hunt de 2024 só faltam 3 para a gente descobrir então em breve a gente vai saber quais são todos esses outros e você claro vai ficar sabendo antes por aqui de todo mundo ou nas redes sociais do T-Hunt então não pare de acompanhar por aqui não pare de acompanhar as redes sociais do T-Hunt para você saber de tudo sempre e ser o primeiro a entender o que está acontecendo nesse hobby que a gente tanto gosta é isso esse vídeo aqui foi só para a gente relembrar de algumas informações mas fica por aqui que ainda tem muito mais para acontecer a gente se vê por lá então valeu